E aí galera, tudo bem? Me chamo Yago Martínez, bem-vindo ao meu canal de react Galera, eu gravar desse jeito Acho que uns 3 ou 4 vídeos Tô cansado, tô chegando a chegar do trabalho E na última vez que eu fiz isso Que eu cheguei cansado do trabalho O bombe reclamou que eu tava conturbindo a assistir no vídeo dele Então tipo assim, pra não editar Pra eu não ficar mais cansado ainda antes de reagir o vídeo dele Que meu carro já tá gravado já Eu tava reagindo primeiro o Tones One, tá bom? Aqui o vídeo é YTPBR A Tycoon on Titus Só que todo mundo é Tafado Tá bom? Eu vou deixar aqui o vídeo original na descrição, tá? E caso você queira conhecer o canal de parceiros Que eu sou do Tones, Gabriel Martínez e Bozoi Também me tá inscrito aqui, o negócio vai ser marcado, mano Pra você clicar e se direcionar pro canal dos caras, ok? E aproveita o canal pra gente clicar no desse carro Então vamos conversar aqui rapidinho Então enrolações, vou Você dormiu tanto que esqueceu onde está? É que parece que eu tive um sonho Sobre ter um palo bem longo Nossa Olha Ah, me caçou Sem motivo Você devia pedir pro seu pai te examinar Quanta animação, hein filho do... Uma puta Quanta animação, hein filho do doutor Belas animações Não mudem o nome de visão de guarnição Para meu palo na sua mão Mas, querida, Eren Se um soldado tiver que chupar um carvalho Porque as coisas já perderam o controle A divisão de reconhecimento voltou Eles vão abrir o copo para meu palo Seu palo é pequeno Como assim? Gosta de mamão, Sandra? Adoro como todo dia de manhã Mamão aqui Que piada velha Você vai sair, pai? Sim Que momento Pesado, velho É verdade, no começo até que eu tava assim Qual o motivo? É que eu quero saber Quem transa nessa porra? Por que eles desprezam as pessoas que querem ver o mundo lá fora? Eles têm medo de que se ficarmos saindo sem motivo Isso possa acabar passando com vídeo pra eles É uma loucura as pessoas É verdade Que ficaremos de pau puro aqui pra sempre Olha o relâmpago Que isso, velho? Por que você tá olhando, hein? E aí, gay? Tá tão sério por quê? Você sabe por quê? Eu quero fazer isso Então sai logo dali Pegue as crianças e suma daqui Eu vou lá, cabaco Filha da puta, lazareto, sem vergonha Mãe Ei, me caça Vocês têm que correr Arleute, me diga Por que você está aqui? Pra fomeiro de seu avô, senhor Mas que belezinha Vira pra trás agora Ai, meu porra Quer entrar pra divisão da polícia militar e colocar meu corpo a serviço do rei O rei não tem interesse nessa merda de cor que você tem Eita porra Eu vi o titã Ele tinha uma bolseta gigante Eu vou macetar ele Eu vou pra divisão de reconhecimento E vou com conhecimento Você não é o cara que quer me dar uma mamada? Vem cá, vamos ser amigos É Vem de viado Vem de viado Eu quero é sexo Ué Ei, o que foi que você passou em mim? A minha Avistei a novinha no gal Sabe o que ela quer? Bom Eu sei que não é muita coisa Mas eu acho melhor você se tratar primeiro Vai se tratar, garota Mas o que está fazendo? Humilde O que vocês dois são? O Reiner e eu somos da Muralha Maria Mentiroso Eu escolhi ser um soldado esperando em casa Quem é esse já sabe é mentira É mentira Eu decidi mamar todos os titãs Nossa Olha É a Anne Vagabunda Aquela briqueta precisa de uma lição Enfim, eu me recuso A ficar aqui com vocês Brincando de soldadinho Sorta o soldadinho Os olhos Vocês terão três opções para seguir A divisão de guarnição que protege a da AIDS A divisão de reconhecimento Que arrisca suas vidas entrando no curo dos titãs E punhando cimento E a divisão da polícia militar Que serve ao casete do rei Cuidando do casete do povo E preservando a ordem Mas que merda o casalzinho aí está falando O quê? Nós? Um casal? Ai, para Calmar Rápido A porra Ela está sendo gás demais Se ficasse em mobilidade Já é A minha casa caiu A casa caiu Caralho, utilizou o rede, mano Caraca, o rede está mais famoso Aí sim, cara Ai, mano Esse vídeo ficou bem mais no ZTC Mix Não foi mais no feito visual Mas não ficou ruim não, tá? Teve referência também do anime Ele falou sobre mentira Mais do quê? Teve lá Cara, eu esqueci, velho Mas eu não lembro não Mas teve alguma outra referência Além disso aí, mano Mas, pô, mano Pupi foi legal, mano Ficou muito bem editado, velho Então é, galera Espero que você tenha gostado Mesmo do vídeo, tá, mano? Se você gostou Já sabe Escreve aqui no canal Do Telezoano Que vai estar aparecendo Já na tela para vocês Caso você ainda não assistiu O vídeo original, mano Tá aí também vai aparecer na tela E o meu canal também Vai estar aparecendo Até para você me ajudar A chegar a 10K, mano Pelo amor de Deus Me ajuda a chegar a 10K, velho E o último vídeo Que eu postei Que é do Bumbo e Pupi Até a próxima, pessoal Até o próximo vídeo Fui